O canal estatal venezuelano divulgou imagens de um encontro entre o presidente Hugo Chávez e o líder da Revolução Cubana, Fidel Castro. As imagens mostram Fidel e Chávez juntos em um parque nesta terça-feira pela manhã. O Ministério de Comunicação e Informação da Venezuela disse que os líderes conversaram sobre vários temas. Chávez está desde o dia 10 de junho em Cuba, onde foi operado de um abscesso pélvico. Nesta mesma terça-feira, o presidente anunciou que vai voltar ao país no dia 5 de julho, data em que se comemora o bicentenário da independência venezuelana e quando começa a cúpula da comunidade de estados latino-americanos e do Caribe, CELAC.